Maracujá, abobrinha e tomate. Alimentos que estão fora dos padrões para venda, ganham um destino mais nobre. São doados para instituições de caridade. Por mês, o Banco de Alimentos do Distrito Federal recebe mais de 130 toneladas de verduras, frutas e legumes. E tudo passa por uma vistoria. Todo alimento que chega no banco é monitorado, é vistoriado. Eu tenho a formação em engenharia de alimentos, nós também contamos com uma nutricionista. E os alimentos, antes de ser doados, ele é verificado, se está em condições próprias para consumo. Cerca de 70% dos produtos recebidos no Banco do Distrito Federal vem do programa de aquisição de alimentos. Hoje, 170 entidades da assistência social estão cadastradas para receber verduras, frutas e legumes que passam por ele. Só aqui neste centro comunitário, mais de 700 crianças fazem cinco refeições todos os dias. Grande parte do que é servido para os pequenos vem do banco de alimentos. Uma criança bem alimentada é uma criança com bom desenvolvimento. E uma criança com fome, ela não tem como desenvolver, porque perdeu sua dignidade. Para as crianças, o difícil é escolher o que eles gostam mais. Você gosta de tudo? Gosto. Gosta de quê? De isso, de isso, de isso. O Banco de Alimentos do Distrito Federal foi um dos 12 selecionados para participar da primeira mostra de experiências de bancos de alimentos em Brasília. O evento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário busca promover a troca de experiências. Através das políticas públicas se organizou hoje no Brasil 223 bancos de alimentos. Esses bancos já existem, estavam constituídos, alguns com a participação do governo federal, outros não, entre públicos e privados. Nós temos experiências, bancos de alimentos muito fortalecidos e bancos que estão iniciando. E quando a gente está iniciando, a gente sempre tenta buscar um modelo e um modelo que se adecue à minha realidade. Hoje nós faremos o debate nesse sentido, no sentido de como vamos caminhar agora.